Ao falarmos de Martim Digital, é inevitável nós falarmos de redes sociais, que vocês utilizam, com certeza. Quais é que acham que são as redes sociais importantes ou obrigatórias para qualquer pessoa ou qualquer negócio? Facebook, ninguém tem dúvidas? Twitter? LinkedIn, Instagram? Pinterest? YouTube? Google+, mais? Bem, e já disseram algumas que estão a colar e outras que são importantes a utilizar. Portanto, uma rede social, ou seja, Facebook ou YouTube, outra rede, uma só, não chega. Está só no Facebook, não chega. Estamos a falar genericamente de negócios, fomos a ver em alguns setores, por exemplo, o turismo ou outro setor, há redes sociais específicas. Mas, Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram, Google+, são algumas das principais redes sociais importantes para estarmos presentes. No entanto, existem outras redes sociais, outros social media específicos de cada uma das áreas. E o que está a acontecer, especialmente desde o ano passado, 2015, inícios de 2015, começaram a surgir outras redes sociais, ainda mais específicas ou para públicos mais específicos e, portanto, ao contrário do que acontecia há 5 ou 10 anos atrás, sim, eu sou do tempo dos dinossauros, há 5, 10, 15 anos atrás, em que a presença online era website e blog e apareceu no Google. Hoje em dia, isso é apenas uma das vertentes que nós devemos estar presentes online, mas é muito mais importante que isso. É muito desafiante para as empresas, para as organizações, para uma escola, estar presente no mundo digital, para além do clássico website e blog, é muito desafiante porque existem... só uma rede social já é muito desafiante, estarmos lá bem. E estarmos em várias, ainda mais. E cada vez existem redes sociais específicas de determinados setores. E por isso isso requer que estejamos atualizados como é que funciona tecnicamente essa rede e como é que devemos comunicar para essa rede. Uma das perguntas que me fazem com frequência é como é que se pode automatizar a comunicação em todas as redes sociais. Mas isto, genericamente, é um erro. Pontualmente, pode ser correto. Depende do que é que vamos propagar. Por exemplo, vamos supor, o evento que estamos a fazer agora. Podemos automatizar para que em todas as redes sociais, a esta hora, diga, olha, estamos de estado a correr o evento. Tudo bem. Mas, sistematicamente, comunicar de uma forma automatizada não era interessante. Tal como vocês não iam gostar, em vez de estar aqui eu, eu enviava um vídeo e aparecia aqui o vídeo a falar. Automatizado. Ninguém gosta de formas de comunicar automatizadas. E, portanto, no digital podemos fazer de uma forma manual. E cada rede social tem características diferentes. Por exemplo, se eu vou publicar um vídeo no Facebook, como é que eu devo fazer? Portanto, numa página. Vamos supor que na página do Colégio de Gaia. Como é que vocês partilhariam um vídeo nessa página? Como é que fariam? Podem responder. É para queijinho. Vou dar duas possibilidades. Uma é, carregam o vídeo no YouTube e partilharam o link do YouTube. Fariam isto? Ou não? Não? Porquê? Sim? Porquê? Ou, outra hipótese, seria ir à página do Facebook e carregar o vídeo lá diretamente. É esta. É esta? Pois é. É esta. Vemos já aqui uma diferença desta rede social. Uma boa prática na propagação de vídeos no Facebook é carregá-lo nativamente. Significa que eu devo carregar o vídeo como carrego uma foto. Tem muito mais alcance e mais visualizações. É um erro frequente. Em páginas do Facebook fazeriam o contrário. Eu trouxe aqui alguns exemplos de vídeos que nós partilhamos. Teve um alcance gigantesco, sem publicidade, sem pagar. E isto contrapõe a ideia correta, generalizada, de que o Facebook tem cada vez menos alcance pago. Aliás, o Facebook não é uma plataforma grátis. É uma plataforma que, para terem alcance, tem que pagar. No entanto, trago-vos aqui alguns casos em que conseguimos um alcance de dezenas de milhares a custo zero. Mas foi com vídeos nativos. O que não significa que temos que deixar de utilizar o YouTube. Temos que continuar a utilizar o YouTube. É um tipo de público. Facebook é outro tipo de público. Claro que há aqui uma intersecção do público. Por exemplo, se for no Twitter, eu posso partilhar o link do vídeo do YouTube ou posso carregar nativamente o vídeo. Mas o limite são 30 segundos. E no Instagram? Como é que... Quais são as características do vídeo no Instagram? 15 segundos. 15 segundos, exatamente. Portanto, se eu quisesse automatizar nas várias plataformas, não ia resultar. Porque o Instagram é 15 segundos. Logo, eu tinha que limitar 15 segundos para todos. E, por exemplo, o Vine. Já ouviram falar no Vine? Sim. Ah, e quantos segundos é o Vine? 6 segundos. Vocês sabem isto tudo, afinal. 6 segundos. Por exemplo, no Google+, já não há limitação. Posso carregar o vídeo do YouTube ou diretamente. Portanto, como veem, e só estou a falar da parte do vídeo, já nem falo na densidade do texto, porque aí o Twitter são os 140 caracteres e outras redes sociais já não têm esses limites. Por exemplo, no Instagram, a descrição que vocês colocarem, mesmo que escrevam o site, não é clicável. Portanto, o Instagram não é uma fonte de tráfego para sites, a não ser que paguem. A publicidade é a única forma de ter cliques para sites. Portanto, e poderíamos continuar aqui a ver diferenças entre as redes sociais. e elas são bem diferentes. Portanto, utilizar uma mensagem igual para todas as redes sociais não é uma boa prática e até porque não vai resultar, porque têm características diferentes. Enquanto no YouTube eu posso colocar um vídeo de 10 minutos com tutorial e alguém vai ver, se eu fizer isso no Facebook é pouco provável que alguém veja um vídeo de 10 minutos. até de 2 minutos já não é fácil, que alguém o veja. Portanto, há aqui grandes diferenças. Aqui a questão é, então mas eu tenho que estar em todas as redes sociais? Não, não temos que estar em todas. Dependendo do negócio, se vocês repararem, genericamente nos negócios, há 3 ou 4 redes sociais em que as empresas estão presentes. Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. Portanto, estas 4 redes, digamos, que são muito, muito utilizadas. Depois, naturalmente, que poderei utilizar outras, se eu tiver capacidade para gerir essa presença, se eu tiver meios para o fazer, tanto melhor. Quanto mais redes nós tivermos presentes, assim elas façam sentido para o nosso negócio, para a nossa organização. Vou chegar a mais público, vou conseguir, em algumas delas, otimizar para aparecer no método de pesquisa, já que a presença nas redes sociais ajuda a otimizar a nossa presença. Está aqui, ah, ok, já não tenho feedback. E, portanto, é incontornável, nós não estamos presentes aqui no ecossistema do Facebook. O Facebook tem 1.55 mil milhões de utilizadores, é a maior rede social, já há muitos anos que é a maior rede social. Também tem o WhatsApp. Já agora, quem é que utiliza o WhatsApp? Ok, metade. Metade do público utiliza o WhatsApp. O WhatsApp é muito popular também em outros países, Brasil, Angola e outros países. É do Facebook, foi comprado por Facebook, por uns trocos. Depois temos o Messenger, do Facebook. É utilizado também regularmente. Depois temos o Instagram, 400 milhões. Eu nem pergunto, porque toda a gente utiliza Instagram, aposto. Temos os grupos, as visualizações de vídeos, páginas, etc. Utiliza o Instagram? Sim. Sim? Não? Não? Ok. E agora, há dois fenómenos que estão aqui nesta imagem, que são muito interessantes. Um deles é a realidade aumentada. E outro deles é a internet grátis. Realidade aumentada. Sabem o que é? Realidade aumentada é quando alguém vai contar alguma coisa que vocês contaram, mas aumenta. Estou a brincar. Realidade aumentada é, são aqueles óculos que nós colocamos. São, estão aqui. São estes óculos que eu coloco, o smartphone, e consigo ter uma experiência imersiva no mundo virtual. Daqui um bocadinho eu vou já mostrar melhor como é que isto funciona. E este é um fenómeno muito forte em 2016. A Facebook comprou uma empresa que é a Oculus Rift. E já está, aliás, em pré-order, em pré-compra, estes óculos. E isso vai invadir a indústria do entretenimento, cinema, em casa, em muitos sítios. Mesmo em negócios, imaginem, sei lá, um test drive, visitar um imóvel, etc. E a realidade aumentada, aliás, a realidade virtual, a realidade aumentada é diferente. Este conjunto de realidade virtual, a realidade aumentada é com o vosso smartphone, que vocês apontam para o vosso mundo físico e vê elementos digitais sobrepostos. Por exemplo, a Playstation tem isso, a Nintendo também tem isso. Portanto, já há alguns anos se vê na indústria de jogos a realidade aumentada. A realidade virtual é que consiste em taparmos completamente os olhos com uma realidade digital. E o Facebook está muito forte nesse negócio. Portanto, em 2016 vamos ter grandes alterações. Porquê é que isto é importante refletirmos? Porque as coisas mudam cada vez mais rápido e, portanto, é algo que nós vamos estar atentos. Outra coisa é a internet grátis. Eu estive em Angola, em Setembro, lá a fazer uma semana de eventos de marketing digital e pude experimentar algo que o Facebook lançou, que nós aqui nem andamos por ela, porque a internet é um... para nós é quase como temos eletricidade ou água, portanto é um bem essencial, quase toda a gente tem, ou pelo menos se não temos em casa, temos em muitos espaços públicos. Então, o Facebook lançou um projeto que consiste em distribuir a internet grátis, através de vários satélites e outro tipo de equipamentos, que já está em dezenas de países. Então, apenas têm que ter o cartão SIM da operadora, que é parceira do Facebook, colocam o cartão SIM e acedem gratuitamente ao Facebook, à Wikipédia, um método de pesquisa e mais alguns sites informativos. Portanto, não é totalmente livre essa internet, mas tem um aspecto bastante alargado. É claro que o Facebook tem interesse, é que mais pessoas acedam ao Facebook, quanto mais pessoas, mais dinheiro ganhem em publicidade. Mas, por outro lado, está a dar a internet parcialmente grátis para aceder a conteúdos. Portanto, isto para dizer o quê? No mundo somos 7 mil milhões, dos quais apenas 3 mil milhões têm acesso à internet. Já não é mau, há 5 anos eram 2.1 ou 2.2. Mas vai crescer muito este número. Portanto, se nós já sentimos muito uma revolução digital, vamos sentir ainda mais, porque nem metade da população mundial tem acesso à internet. Imaginem quando 4 mil milhões, 5 mil milhões, 6 mil milhões tiverem acesso à internet. E o caminho é disseminar a internet grátis. Haverá uma internet grátis, mais limitada, e haverá depois uma internet de fibra ou similar. No Japão já estão a testar a internet 5G. Nós vamos na 4G. Já estão na 5G a testar. E, portanto, vai haver aqui nos próximos anos, a curto prazo, nos próximos 2, 3, 4 anos, vai haver aqui uma explosão ainda maior do digital. Digamos que isto que temos vindo a sentir são os primeiros passos. Haverá muito mais. E, portanto, as organizações que estiverem mais atentas, que estiverem a sua presença diversificada para captarem o seu público, vão sair vencedoras, em vez daquelas organizações mais lentas a acompanhar estas alterações e a estar no digital. Encontrei aqui um vídeo de um indivíduo viciado em Facebook. Não sei se aqui alguém se revê neste vídeo. Este foi um dos vídeos que nós conseguimos muito alcance. Portanto, colocamos no YouTube, colocamos também no Facebook, e é um sketch de um tema de tecnologia. Vou-vos mostrar um bocadinho. E aí, portanto, colocamos no YouTube. Então, eu vou fazer um tema de vídeo. E, portanto, eu venho aqui para experimentar, também com experiências doissantes. Portanto, eu vou-vos em música, com o secretário de Moisés também. Então, eu vou esperar por um saco muito inespero. Quem é que gosta de estudar no Facebook? Porque dá mais prazer. Hoje em dia estava lá e queria ir falar com a mãe. Estudei lá com o Snapchat, para nos ajudar a agitar o gol em pé. Mas eu queria ir falar com o Facebook, porque é lá que eu vou ter mais prazer e tal. E eu queria ir falar com o Facebook, o Facebook, o Facebook, o Facebook, o Facebook, o Facebook e o Facebook. Com certeza que eu estou me assistindo a tantas gestões, o prazer, muito mais, muito mais, muito mais, que eu tenho a ver com muitas famílias, com muitas famílias físicas, e mais, e mais, e mais, que eu tenho a ver com muitas famílias. Vou falar, e vou falar com o mercado, para ter mais anos. Eram sempre ansiosos. Eu queria começar a parar, para ter um dia mais saudável assim. Mas eu vou falar com a gente, que eu sou um dia mais saudável. Eu queria ir para você voltar mais saudável, para você ir para mais saudável. Eu queria ir para mim agora, eu queria ir para você ir para mais saudável. Eu queria ir para mais saudável, porque eu estava sempre no bolso. Eu queria ir para você ir para uma saudável, pessoal. Eu estava sempre no bolso e eu queria ir para mim agora, para o pessoal. E aí, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar com a minha família, não se destacar na sala de fórdio, E agora não sei se senti para mim a mulher de casa, estar lá a noite no conselho. Há um tempo que eu ia lá com uma mulher, e um dia em dia, e de todos nós que eu ia lá, querendo mais horas, e assim eu só ia se colocar no golo, porque eu cá, porque eu uso pra mim e toque a mais horas. Aí sai comigo que eu sabia que eu estou fazendo, eu disse, não sei o que é que vai lá e o que é que eu faço. E até que eu me mandava, Este foi um vídeo que que nós fizemos, que, pelo menos algumas partes do vídeo, se calhar vocês identificam-se, algumas das partes, certamente, e foi um vídeo que, em vez de nós publicarmos regularmente, que é aquilo que fazemos, novidades do marketing digital, novidades de tecnologia, também publicamos algum tipo de humor. E este vídeo teve um alcance muito, muito grande no Facebook. Portanto, de acordo com o meio que nós estamos a comunicar, temos que adaptar a comunicação. Isto deve ser o outro vídeo que entrou automático, provavelmente. Eu agora quero tentar parar o vídeo, mas não consigo. Ai, está aqui o rato. Pronto, já está. Pronto, já estou cá de volta. Já estou de volta. Depois nós temos que adaptar o meio de comunicação de acordo com o meio que nós queremos comunicar. E, portanto, é claro que este vídeo, se for publicar no LinkedIn, se calhar não tem muito interesse, se calhar não vou achar muito interessante. Mas se eu vou publicar no Facebook, já acho interessante. E, por isso, eu trago-vos aqui alguns números sobre isto. Portanto, temos aqui dados sobre dois vídeos. Este foi o vídeo que vocês acabaram de ver. Teve 8.835 pessoas de alcance. 8.800. Estamos a falar de uma página que tem 5.000 fãs. Portanto, é uma página relativamente pequena. E conseguimos, portanto, cerca de 150% de alcance. Só para ter uma ideia, em média, uma página Facebook tem 3 a 5% de alcance. Orgânico, não pago. 3 a 5%. Esta publicação teve 150%. Investimento zero. Ou seja, conseguimos chegar a muitas pessoas que viram esta informação. E o desafio de qualquer organização, de qualquer página, é, todos os dias, chegar aos seus seguidores. E não tem que estar necessariamente a vender. Tem que comunicar. Aliás, quem quiser vender todos os dias, não vai conseguir vender. Portanto, 80% das publicações que vão para as redes sociais, não devem ser comerciais. Mas devem ser de interação. De entregar conteúdo que os utilizadores querem. E, às vezes, os utilizadores querem um momento divertido. Temos uma outra publicação, também orgânica, que teve 7 mil pessoas de alcance. Foi uma filmagem com drone dentro de um estúdio, que fizemos, a distribuir livros. Portanto, fizemos ali uma filmagem. E também teve um alcance muito, muito grande. 7 mil. E agora, esta publicação teve 40 mil, na mesma página do Facebook, teve 40 mil pessoas de alcance. Quem investe publicidade sabe quanto é que isto custaria, para ter 40 mil pessoas de alcance. E custou zero. Teve também partilhas. Tenho aqui algumas informações mais detalhadas. Este é um vídeo de alguns momentos, de uma semana digital que fizemos nos Açores. Arrastamos alguns momentos e é esse vídeo. Este vídeo demorou zero segundos a produzir. Ele foi produzido através de uma ferramenta chamada Google Fotos. É uma ferramenta nova do Google. Que surgiu em finais do ano passado. Em que, automaticamente, ele faz backup das vossas fotos e vídeos do vosso smartphone e tablet. Provavelmente, alguns de vocês têm esta aplicação instalada. Android já tem, nativamente, iOS também é possível instalar. Então, automaticamente, o Google produziu um vídeo que eu partilhei no Facebook. E esse vídeo que eu partilhei teve este alcance. Portanto, uma das formas de nós produzirmos vídeo é, realmente, através do Google Fotos. Deixa que ele faça backup e ele propõe vídeos automaticamente. Ele cria os vídeos com música de fundo, com todo o material, pronto a partilhar. Portanto, o Google Fotos está acessível através de fotos, com ph, fotos.google.com ou através das aplicações Android ou iOS. Eu sugiro que vocês instalem para, por exemplo, uma escola ou para outra organização. Recomendo que tenham uma conta com o login da Google dessa organização. Afim de que, também, o backup das fotos e dos vídeos vão para essa conta. E ele, automaticamente, começa a criar vídeos, porque ele deteta a ligação entre as fotos. Até faz reconhecimento artificial. E tem uma outra grande vantagem, que é a grande revolução. A capacidade de armazenamento do Google Fotos é ilimitada. Ao contrário de outras ferramentas. Portanto, podem colocar lá fotos e vídeos de uma forma ilimitada. Tem backup de tudo. Nós produzimos imenso vídeo de eventos e temos, numa conta Google Fotos, o backup de todo esse material. Portanto, é uma forma de fazer backup e é uma forma, também, de ele ir produzindo vídeos automaticamente, de acordo com os materiais que vai detectando. No YouTube, dá-nos, também, a possibilidade de fazer muita coisa. Aqui, alguém tem algum canal de YouTube que costuma produzir vídeos para o YouTube? Sim? Uma pessoa? Só uma pessoa? Duas pessoas? A segunda foi levantada à força. Abraço. Acham que o YouTube continua a ser interessante ou está a passar à história? É interessante. Ou seja, apesar de o Facebook ter muito vídeo, de estarmos a utilizar outras redes sociais de vídeo, o YouTube continua a ter um papel importante. É claro que uma cota do tempo que dedicavam ao YouTube, agora, se calhar, vêem os vídeos noutro sítio. Mas, quando vocês querem fazer uma pesquisa de um vídeo, querem ver uma série, ou quem tem filhos, no meu caso, eu tenho um filho, e ele vai para o YouTube, ou eu vou lá pesquisar o que é que ele quer ver. Ele diz, eu quero ver aqueles bonecos, vou lá pesquisar, e está lá tudo. Há alguns anos atrás era DVDs, agora não, há o YouTube. Ou se eu quero ver um review, uma análise de um determinado equipamento, ou se para as meninas, especialmente, querem ver a coreografia de uma dança, vão ver ao YouTube. Portanto, no YouTube é onde nós pesquisamos vídeos. É um motor de pesquisa, é o segundo maior motor de pesquisa, a seguir ao Google. Tem uma outra vantagem, os vídeos aparecem também no Google. Portanto, é um sítio onde nós vamos consumir vídeo, é lá que nós vamos. Quase como ao viciado do Facebook. Foi lá consumir muito vídeo. E, portanto, continua a ser fundamental publicarmos lá os nossos vídeos. Os vídeos que eu produzo, então, partilho no Facebook, partilho no Instagram, 15 segundos, partilho no Twitter e partilho também no YouTube. Posso fazer produções específicas para o YouTube. O YouTube tem muitas outras vantagens. Por exemplo, é possível transmitir um evento como este, em direto para o YouTube, e custa zero. É possível também realizar Hangouts. Já aqui há alguém a falar nos Google Hangouts? Sim. Sim? Já alguém fez Google Hangouts? Sim. Sim? Já fez? E como é que foi a experiência? Corrou bem? Sim. Foi um Hangout público ou privado? Foi tipo Skype, não é? Ok. Portanto, o Hangout tem duas formas de trabalhar. Uma é privado. Como no Skype, faço uma conversação em vídeo. Outra é pública. A mais interessante é até pública, porque a privada há muitas ferramentas que fazem. Fazem Skype, fazem muitas outras. O Snapchat, etc. A forma pública, o que é que consiste? Eu posso, por exemplo, convidar uma professora aqui da escola. Vamos fazer um Hangout público sobre um tema. Marketing digital, por exemplo. Então, àquela hora, eu entrei em direto, essa pessoa também entrei em direto. Podiam entrar até 10 em direto em vídeo, mas o público que assiste é ilimitado. E nós estaríamos a ter uma conversa, uma espécie de uma... é como no Skype, mas estaria em direto para o YouTube. Ou seja, dá o poder de qualquer pessoa, através da sua webcam ou smartphone, estar em conversação, em vídeo, em direto para o YouTube. E fica gravado no YouTube. E isto o Skype não faz. Ou outras ferramentas não fazem. Com esta simplicidade. O YouTube permite legendas, como vimos há bocadinho. As legendas permite vídeos 4K, já permite vídeos 8K. Estes são os formatos sucessores ao Full HD, que é o standard, neste momento, do vídeo. Tem mais qualidade que outros meios de vídeo. Portanto, quando vocês veem vídeos no Facebook, tem menos qualidade que tem no YouTube. E, como tem a interligação muito grande com o Google, para um negócio, para um projeto, para uma organização que se queira promover, publicar vídeos no YouTube é essencial. Ajuda na sua otimização. Quando alguém vai pesquisar o Google, ajuda na sua otimização. E tem uma outra grande vantagem. No marketing digital, vamos sempre parar a um assunto que é content marketing. Conteúdos, produção de conteúdos, conteúdos de valor. Conteúdos de valor são, por exemplo, eu trabalho na área de marketing digital. Se eu for, por exemplo, produzir um curso gratuito de Snapchat, ou um curso gratuito de como fazer um CV eficiente, vocês vão gostar disso e vão consumir esse conteúdo, porque eu produzi algo que vos interessa. Querem trabalhar com Snapchat, se calhar vocês é que me iam ensinar a mim a trabalhar com Snapchat. Mas, como é que vocês vão criar um CV atrativo, que vai trazer oportunidades profissionais? Ok, estou interessado. Estão no 12º ano, alguns de vocês estão a pensar a continuar a estudar, outros, se calhar, a trabalhar. Independentemente disso, se calhar estão à procura de oportunidades. Como é que vocês podem fazer isso? 99% das pessoas faz pelo caminho errado. Como é que podem fazer isso? Então, poderia produzir um curso para isso. Seria um exemplo de um bom conteúdo. Onde é que eu ia publicar esse conteúdo? No YouTube. Ia produzir vídeos e colocá-los no YouTube. Podia colocar em outros sítios, podia colocar num site, numa plataforma, mas a base seria o YouTube. Portanto, quando nós queremos produzir conteúdo interessante para o nosso público, o conteúdo tem que passar pelo vídeo. Também pode, e deve passar pelo texto e pela imagem, mas é inevitável passar pelo vídeo. E não temos que ter meios de produção profissionais. Dei-vos um exemplo de uma produção de vídeo automática, Google Photos, mas eu posso gravar vídeos com o próprio smartphone. Eu já gravei imensos vídeos com o smartphone, que perguntaram-me qual foi a câmera de filmar que eu utilizei. Para isso, há aqui três aspectos importantes. Para termos boa qualidade com o smartphone, bem, primeiro, convém ter um smartphone, não é? Se tiverem um tijolo, não ajuda a fazer bons vídeos, não é? Um smartphone minimamente decente, ajuda, claro. Depois, termos boa estabilização, um tripé, tripé simples, qualquer tripé. Até dá um selfie sticker com um tripé pequenininho para o suportar. Depois, boa iluminação, se eu estiver bem iluminado, com esta luz que eu tenho aqui seria o suficiente. E depois, o microfone. É o suficiente para eu gravar vídeos. Muitas vezes eu faço com o smartphone porque é mais rápido e não é por isso que nós temos menos interação. Às vezes é o contrário, temos mais interação. Portanto, o YouTube é fundamental, mesmo para vocês, que mais tarde ou mais cedo vão criar oportunidades profissionais, querem avançar no mundo profissional, vocês criarem um canal do YouTube onde possam publicar hangouts. Podem fazer entrevistas com professores, com colegas de determinados temas. Não têm que dominar um tema para lançar vídeos sobre o assunto. Em que publicam outro tipo de vídeos relacionados com a vossa área. E muito importante também é criarem um blog, criarem uma presença online, criarem um site ou um Tumblr, Também pode ser. Vídeo 360. Já ouviram falar? E o que é um vídeo 360? Quem é que quer explicar? Com chapéu? Isso não deve ser um vídeo 360. Não precisa de chapéu. Quem é que quer explicar? Consegue ver? Em todas as direções. Exatamente, exatamente. Eu vou tentar simular aqui. É mais ou menos como esta imagem está aqui a mostrar. O vídeo 360 é das maiores revoluções. Na minha opinião, é a revolução do vídeo em 2016. Não há o vídeo em 4K, nem 8K, nem outras capas. É o vídeo 360. Porquê? Porque o vídeo 360, apesar de a tecnologia não ser nova, já existe há imensos anos, o que é novo, que começou no final do ano passado, é a capacidade de as massas poderem produzir estes vídeos e podê-los consumir. Só para ter uma ideia, até março de 2015, não era possível eu ver um vídeo 360 sem instalar um plugin. Tinha que instalar um software para ver os vídeos. Logo, isto era uma barreira gigante. Em março de 2015, o YouTube passou a reproduzir vídeos 360 e em setembro de 2015, o Facebook também o fez. Não sei se se lembram quando isto aconteceu. Não sei se viram, já viram vídeos 360 no Facebook, com certeza, ou no YouTube. Os vídeos, apesar de funcionarem no computador também, vou lá com o rato e rodo em todas as direções, a grande experiência está no smartphone e no tablet. Nós estamos habituados a ver vídeos numa direção, até porque nós só vemos numa direção, não vemos em todas as direções. Embora desse jeito, em alguns casos, de ver também para trás e para os lados, não é? Mas só vemos numa direção. E por isso, isto também nos obriga aqui a repensar como é que vamos utilizar os vídeos 360. Imaginem que nós estávamos a gravar este evento com um vídeo 360, quem estivesse a ver o vídeo, conseguia, através do smartphone, ver em todas as direções, por fim, concertos, com o smartphone, conseguia ver em todas as direções, num jogo de futebol, etc. Portanto, tem uma experiência imersiva. E tem uma ou outra grande vantagem. Esses vídeos 360 funcionam também com aqueles óculos. Eu vou abrir aqui no smartphone, no YouTube. Depois vocês também podem experimentar no vosso smartphone. E vou pesquisar aqui. Vídeo 360. Agora, vídeo 360. Se eu apanhar net, porque aqui neste auditório não temos muito sinal. Talvez não consiga. Ok, mas de qualquer modo também, enquanto ele está a pesquisar, posso explicar. Portanto, ele ia abrir um vídeo do YouTube normalmente, e depois vocês movimentam o telefone, e sem nenhum delay, sem nenhuma latência, ou já tem aqui vídeos. Ok, pode ser este. Nós estamos a ver o vídeo. Depois, ao movimentar o smartphone, vocês veem na direção que querem. E 360 graus mesmo, para todas as direções. Porque há vídeos que vocês conseguem ver só na horizontal, em todas as direções. Este vê mesmo na vertical, também, o vídeo. E conseguem escolher qual é a direção que querem. Esta é uma experiência muito, muito interessante. E o facto de no smartphone vocês apenas terem que movimentar para verem a direção que querem ver, é como se estivessem lá no local. A experiência é mesmo essa. Portanto, tanto o Facebook como o YouTube permite. E eu provejo que em 2016 vão existir smartphones que passem a gravar vídeos, mas neste momento já existem câmeras que gravam em todas as direções. Custam tanto como uma GoPro, mais ou menos. Portanto, não podemos dizer que é para todas as pessoas, mas é para as massas. Porque antes este tipo de câmeras custavam muito, muito dinheiro. Portanto, o vídeo 360 é uma micro-revolucionária de vídeo, precisamente para funcionar no smartphone e ter interação com os nossos óculos. E depois temos o Zach King. Conhecem o Zach King? Sim. Os Vines, do Zach King. Portanto, é o exemplo que vídeos de 6 segundos não é tão pouco quanto possamos pensar. Vídeos de 6 segundos estão à prova do futuro. Porque os 5 segundos publicados no YouTube já nos parecem muito. Portanto, nós dispormos apenas 6 segundos para passar a mensagem é excelente. Existem imensas marcas que já utilizam o Vine para comunicar. O Vine é do Twitter, portanto, os Vines reproduzem automaticamente no Twitter e funcionam lindamente. Portanto, tem aqui um excelente exemplo de utilização do Vine. Só para ter uma ideia, a maioria das empresas, claro que nem sabe o que é o Vine. Portanto, está ao lado deste tipo de fenómeno. Daí, há pouco eu ter dito que é muito importante nós acompanharmos, primeiro, de acordo com o público-alvo, o que é que estão a consumir e acompanharmos rapidamente. Depois temos o Periscope. Há algum tempo atrás, eu fui ao meu Facebook e perguntei se utilizam Periscope, se não utilizam ou se não sabem o que é. Então, responderam algumas pessoas, 40% utilizavam, 41% não e 18% não sabiam o que era. E aqui eu queria perguntar, quem é que utiliza Periscope? Uma pessoa? Ok. Só uma pessoa que utiliza Periscope. Quem é que não sabe o que é Periscope? Ok. Ninguém sabe o que é Periscope. Ok. Não, é que eu também não sei. Também pensava, alguém me explicava. O Periscope é uma ferramenta fantástica. Então, ainda bem que não sabem. Eu vou viciar-vos em Periscope. Não ficar pior com o outro viciado no Facebook. Olha, o Periscope é uma aplicação, tem aquele icon que está quase simbolizado. É do Twitter também. O Twitter parece que comprou este mundo e o outro, não é? Periscope, é esta aplicação, não deve haver muito bem, mas está aqui. Uma aplicação, aquele simbolo azul. Abro a aplicação. Eu vou tentar fazer um Periscope, não sei se vou ter sinal suficiente, mas vou tentar. E o Periscope, ele aparece aqui um feed. E o feed são de transmissões em direto. O Periscope é uma rede social só de transmissões em direto. Eu faço a minha transmissão, o tempo que eu quiser, com o smartphone. As pessoas entram em direto, deixam comentários, eu respondo. Durante 24 horas fica disponível e depois desaparece. Mas eu posso ficar com o fecheiro e depois carregá-lo noutra rede social. E é isso. Portanto, é muito simples. Apenas carrego neste botão vermelho que está aqui. Agora dou-lhe um título. Vou dar aqui, call Gaia. Apenas dei um título. Ele agora está a iniciar a aplicação. Ele está a avaliar se temos largura de banda suficiente para iniciar. E tendo, começa a transmissão. Agora vamos só ver. E depois, todos os meus seguidores são modificados, mas tem uma grande vantagem. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, existe um separador na aplicação em que diz quem é que está em direto. E eu consigo ver a localização do que está em direto. E eu posso entrar em direto. E não sei quem é, nem o que é que está a fazer. E eu entro nessa transmissão. E depois interagem. Portanto, é normal. E quando faço um Periscope, tenho pessoas de outros países a entrar nesse Periscope. Portanto, pensemos no Periscope como a ferramenta mais utilizada para mobile live stream. Portanto, para eu fazer um live stream daquilo que está a acontecer. O Periscope é aquilo que existe mais próximo do teletransporte. Diz assim o CEO da empresa. Porquê? Porque rapidamente vocês conseguem com que as pessoas estejam a ver o que vocês estão a ver. E consigam interagir. Tem sido um fenómeno gigante. Tem milhões de utilizadores. Mais de 10 milhões de utilizadores. Surgiu no ano passado. Foi um fenómeno muito rápido. Já existe concorrente o Meercat. O Facebook também já lançou isto para contas verificadas. Portanto, um público muito restrito. Mas, nas próximas semanas, vai ser... Vai estar disponível esta função de live stream no Facebook. É um concorrente ao Periscope, claro. Para todos os perfis. Portanto, já foi anunciado no final do ano passado em alguns países. Portanto, para Portugal já algumas pessoas têm. Portanto, a qualquer momento estará disponível. Isto para dizer que o Mobile Live Stream vai ser também muito utilizado. Já é, mas vai ser ainda mais em 2016. Seja com o Periscope, que é esta ferramenta. Meercat é uma outra aplicação. É um concorrente. Ou seja, com o Facebook. Através do vosso perfil. Vocês fazem uma transmissão em direto. Que depois fica gravada. A vantagem do Facebook é que o vídeo fica sempre gravado. O Periscope depois desaparece ao final de um dia. Portanto, faz com que os seguidores vão consumir o vídeo. Vão ver o vídeo. Para não perder esse conteúdo. Já agora, podem depois instalar a aplicação. Se quiserem seguir no Periscope, basta pesquisar por Vasco Marques Net. E Snapchat? Quem é que utiliza? E toda a gente. Toda a gente. É engraçado que agora o fenómeno foi inverso. Agora os professores vão levantar uma mão. Foi só os alunos. Se calhar agora os vossos professores não sabem o que é o Snapchat. Então, quem é que quer explicar o que é o Snapchat? O que é o Snapchat? Esse pormenor é importante. Sim, sim. Esse pormenor é importante. Ok. Então, utilizo o Snapchat para utilizar as fotos para a namorada. Sim, é uma boa utilização. Ok. Basicamente é isso. Portanto, é uma ferramenta que me permite usar fotos e vídeos para uma ou várias pessoas, em particular. Que pode ver durante algum tempo e depois deixar que está disponível. Também posso fazer histórias. Histórias é idêntico ao Periscope, o conceito. Embora até ache mais sofisticado. Que ele vai fazendo um mix de fotos e vídeos utilizadas para um feed que pode ser consumido durante 24 horas. Eu posso estar sempre a alimentar esse feed com fotos e vídeos. Nós estamos a fazer, neste momento do evento, uma história no Snapchat de tudo o que está aqui a acontecer. Portanto, depois podem rever alguns momentos no Snapchat. É muito utilizado. É um fenómeno muito sério, muito utilizado. Especialmente para um público mais jovem, como vocês. E como eu. Estamos praticamente na mesma faixa etária. Então, eu fui ao Facebook e perguntei. Quem é que utiliza Snapchat? Hipótese. Sim. Não. Não e não gosto de níveis de interesse. Ou não sei o que é. Então, 47% disseram que sim. 15% não. 28% diz que não acha piada nenhuma. A hipótese era mesmo. Não acho piada nenhuma. E 10% não sabe o que é. Foram 40 pessoas que responderam. Não foram muitas, mas já dá aqui uma amostra significativa. Quando se pergunta a uma plateia mais jovem, como vocês, a maioria utiliza. E jogar a pergunta. Porquê é que vocês gostam... Vocês gostam mais de Snapchat ou Facebook? Vocês estão bem treinados. Estéreo. Porquê gostam mais de Snapchat do que de Facebook? Porquê? Tem mais estilo. Porque os vossos pais não estão no Snapchat. É válida esta argumentação. Mas... É prático. Mais. Porque os conteúdos apagam, desaparecem. Também dá jeito. Dá para ver quem é que tira os screenshots. Ok? Mais. Então vocês comunicam todos os dias por Snapchat entre vocês? Sim. Fazem em histórias ou em privado? As duas coisas. Bem, isto é importante. É uma excelente reflexão. Se vocês todos estão lá, vocês consomem diariamente produtos e serviços ou os vossos pais consomem para vocês. E, portanto, significa que as empresas, as marcas, as organizações, a escola, a própria escola, o Colégio de Gaia, poderiam utilizar o Snapchat também para comunicar convosco. Sim ou não? Não? Não querem? Fazer uma história todos os dias. Fazer uma história do que é que está a acontecer na escola. Portanto, o Snapchat não é brincadeira. É um fenómeno a sério. Em termos de consumo de vídeos, existem 5 mil milhões de visualizações de vídeos todos os dias. Uma boa parte, já vi que são vocês, que fazem estes números. A faixa de área mais forte são aqui as mais baixas. Portanto, 18, 24 e 25, 34. 60% das pessoas dos Estados Unidos, entre 3 e 34, utilizam o Snapchat. E já são mais de 100 milhões de utilizadores. Portanto, é uma rede social que está a crescer muito. E, portanto, é claro que o público jovem já o utiliza há muito tempo, sem questionar. Ele gosta muito mais. Pode ser, dizer, tem mais estilo, os meus pais não estão lá, nem sabem como é que aquilo funciona. Não é a primeira vez que eu abri o Snapchat e nem sabia como é que aquilo funcionava. Porque é diferente de tudo. E tem funções realmente muito interessantes. Tem um conceito muito interessante que coloca o Facebook, parece um dinossauro, à beira do Snapchat. Portanto, é uma ferramenta interessante. E faz, e permite-lhe comunicar por chat e por vídeo, em tempo real, etc. Podem-me seguir no Snapchat. Se quiserem, podem tirar uma foto. Já sabem que podem adicionar para o Snap. Podem tirar uma foto ao slide. Ou então, pesquisa por Vasco Marques. De vez em quando, partilho coisas de jeito. Outras vezes, não partilho nada de jeito. Portanto, mas vou partilhando histórias todos os dias. Todos os dias, não digo, mas com alguma regularidade. Ah, já agora, podem seguir também no Snapchat. MKT Digital 360. Que é o Snapchat que estamos aqui a fazer. A história que estamos a fazer aqui do evento. Portanto, sigam também MKT. É Marketing Digital 360. MKT Digital 360. E vejam a história que está a ser construída. Vocês estão a aparecer lá. Na história. Ok? Se alguém depois não conseguir encontrar, pode falar aqui com a Ana, que está a fazer a história. e ela manda-vos o Snap. Portanto, a fotografia para fazerem o scan. E depois temos a realidade virtual. Em que é que consiste a realidade virtual? Que é diferente da realidade aumentada, não é? Consiste no seguinte. Consiste na utilização de uns óculos. Estes são os óculos de plástico, mas existem óculos de cartão. A Google tem um projeto que é o Google Cardboard. E o nome da aplicação também se chama Cardboard. Que são os óculos de cartão. Vocês podem criá-los em casa. Existe um modelo online. Ou podem comprar por 10 ou 15 dólares. Existem marcas que até os distribuem gratuitamente. A Volvo, etc. Este já é um modelo um bocadinho mais sofisticado. Mas também o preço é muito baixo. 20 euros. Comparado com aqueles. Custou centenas de euros. Então, como é que isto funciona? Eu vou colocar aqui o microfone. Se conseguir. Ok. Já está. Então, como é que isto funciona? Tenho aqui uma tampa. Aqui coloco o smartphone. E depois... Vamos ver. Parece que vou soldar. Querem ver? Depois coloca-se assim na cabeça. Assim. Cá está. Ok. Portanto, depois de estar aqui o smartphone, a experiência é esta. Basta eu movimentar-me. E consigo ver em todas as direções. Eu sei. É uma figura ridícula, não é? Quando colocamos isto na cabeça. É claro que não vamos andar na estrada com isto. Nem a conduzir com isto. Nem na escola com isto. Bem, na escola com isto, não sei, não é? Nunca se sabe. Na sala de aula. A experiência de realidade virtual. Mas, ao colocar o smartphone, existem muitas aplicações em que se consegue ter uma experiência imersiva. Este fenómeno não se explica. Sente-se. Eu só consegui perceber depois de experimentar. Coloca-se com o smartphone e com os escultadores. Eu já experimentei uma, por exemplo, que era uma experiência no lago. Era como se vocês fossem um lago. A sensação de estar lá no lago é para 80%. Porquê? Porque nós vemos em forma tridimensional e o som, se eu me movimentar para aqui e ouvirar-me, o som também altera. Portanto, há aqui dois sentidos que são estimulados. Portanto, é claro que falta o olfato, o tacto, também. Quem sabe no futuro, isso não será possível. Mas a experiência é muito intensa. Portanto, tanto serve para, neste caso, era uma experiência no lago. Portanto, seria uma experiência relaxante. Existem jogos divertidíssimos. Existem experiências, por exemplo, também há uma da Google que é numa montanha-russa. Portanto, vocês estão numa montanha-russa e conseguem ver com os óculos em todas as direções e ouvem tudo. E é assustador fazer a montanha-russa com isto. Existem muitas coisas, mas jogos, diversão e filmes é a principal forma de consumir. E, por isso, este tipo de fenómeno vai ser cada vez mais forte. Não pensem pelo facto de parecermos ridículos com isto que parecemos, mas não é por isso que vamos deixar de utilizar. Talvez, no futuro, os equipamentos sejam mais fáceis, mais simples. A Microsoft lançou uns óculos no passado que são os HoloLens, que é de realidade aumentada, mas pode vir a ser virtual. Portanto, este tipo de fenómenos cada vez acontecem mais. Eu estou a imaginar, por exemplo, no turismo. Como é que se compra o turismo? O turismo compra só online, não é? Se quer ir passar férias ao Brasil, não vou ao Brasil, ver como é que é, volto para casa, faço as malas e vou lá. Tenho que comprar online. E compro normalmente por fotos e por descrição. Nem sequer é por vídeos, normalmente. Se reparar na área do turismo, mesmo em vídeo, não oposta muito. Imaginem a Booking ou outras operadoras. Não acredito que comece pelo Booking, mas talvez operadoras tenham mais controle em todo o tipo de experiências que oferecem. Imaginem, vocês, vou dar aqui um exemplo, vão à operadora, hoje em dia as operadoras físicas, ir em imagens de turismo física é raro. Coisa que no passado acontecia, vão ao site. Mas imaginem que alguma cadeia de operadoras turísticas passa a ter estes óculos, vocês vão lá, experimentam várias férias e dizem, não, é estas que eu quero. Porque mergulharam na experiência, ouviram, viram, puderam caminhar lá e ver como é que são lá as férias. Este é um excelente argumento de venda. E, portanto, em 2016, certeza que vamos ver fenómenos do género. Para terminar, aquilo que eu vos estava a dizer no início, que era importante vocês terem uma presença em vídeo, no YouTube, no blog, etc. Nós vamos fazer em abril deste ano um curso totalmente gratuito, online, que se chama Marca a Diferença nas Redes Sociais, em que vamos abordar como é que vocês devem ter uma presença, como é que devem criar um currículo online, um LinkedIn, vídeos, tudo o que possam fazer para marcar a diferença nas redes sociais e conseguirem encontrar oportunidades profissionais. E, em vez de andar a disparar currículos, não. Ter uma estratégia para serem encontrados. E, por isso, este é o nosso contributo. É uma iniciativa que estamos a divulgar em várias escolas, universidades, etc. Para se inscreverem, basta ir a vascomarques.com.br, colocar lá o vosso nome e o e-mail, e depois são notificados quando é que vão começar as aulas. Têm em direto e têm gravado. Podem consultar. Estes foram dois livros que publiquei nesta área, Marketing Digital 360 e Video Marketing. Quem desejar, também temos uma aplicação. Temos a aplicação Vasco Marques, a aplicação Marketing Digital 360, também é gratuita, onde regularmente publicamos conteúdos nesta área. Bem, da minha parte, é tudo. Era esta a informação que eu vos queria passar. Não sei se querem colocar alguma questão sobre este assunto de Marketing Digital, de redes sociais. Tem que ser um de cada vez. Estão todos a fazer perguntas ao mesmo tempo. Se não houver nenhuma pergunta, resta-me agradecer o vosso tempo de me estarem aqui a durar uma hora, ou menos um bocadinho. Ah, falta uma coisa. Falta uma coisa. Temos que fazer uma selfie. Quer dizer, a parte mais importante íamos deixar. Temos que fazer uma selfie. Agora, vamos lá. Sim? Acho que ficou. Olha, já é engraçado, vocês batem muitas vezes palmas, é um público muito efusivo. Olhe, com um público assim, qualquer um brilha. É fantástico. Não, não, não sei, não sei. Bem, muito obrigado. Vocês foram fantásticos, muito divertidos. Gostei muito de estarem aqui convosco. Espero que vos possa ser útil este conhecimento. E também, quem quiser depois também fazer online, também será o nosso contributo. E resta-nos agradecer também ao Colégio de Gaia por terem feito este evento que vai estar online. Ele está gravado, vai estar também online. Obrigado. Eu vou-me calar. Eu vou-me calar. Obrigado. 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 Obrigado.